Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Verônica Reis, seguirei dando continuidade à série de vídeos sobre como fazer os diversos vistos para residente em Panamá. E se você quiser saber mais informações sobre morar em Panamá, se inscreva em nosso canal para acompanhar os futuros vídeos. E querendo aprender como ganhar dólar morando em Panamá ou em qualquer lugar do mundo, é só clicar no primeiro link da descrição. Vamos da sequência falando dos vistos que estão dentro da classe razões econômicas. O Panamá oferece diversos tipos de vistos para estrangeiros que desejam trabalhar no país. Autorização provisória de residente permanente para motivos de investidor da macroempresa. Estrangeiro que pretenda investir numa empresa cujo capital social mínimo seja 160 mil dólares por requerente, sendo esses acionistas e dignatários da mesma empresa, Esta permissão terá prazo de vigência de dois anos, findo o qual o requerente pode optar pela residência permanente. Para incluir dependentes, você deve adicionar o investimento de 2 mil dólares para cada dependente, o que pode ser justificado por referência do banco local. E vamos para os requisitos. Requisito 1 Procuração e requerimento com assinatura Requisito 2 3 Fotografias Requisito 3 Cópia devidamente autenticada do passaporte Requisito 4 Registro criminal Requisito 5 Certificado de saúde Requisito 6 Cheque visado de 250 dólares a favor do Tesouro Nacional Requisito 7 Cheque visado de 800 dólares a favor do Serviço Nacional de Imigração Requisito 8 Formulário de declaração de história pessoal Requisito 9 Certificado de registro público que credencia o nome comercial da empresa ou condição de diretor ou dignatário, representante legal ou procurador, o capital social da empresa mínimo 160 mil dólares, tipos de ações deve ser nominativo. Requisito 10 Certificação do secretário ou tesoureiro da empresa onde a titularidade das ações emitidas em favor do requerente e que as mesmas são devidamente liberadas e pagas, ações de valor mínimo 160 mil dólares, a certificação deve ser assinada perante um notário e não deve ser assinada pelo interessado. Requisito 11 Cópia das páginas relevantes do livro de ações da empresa e das ações emitidas em favor do requerente. Requisito 12 Certificação do contador público autorizado, o CPA, da empresa que credencia a propriedade das ações do requerente estrangeiros e que sejam liberadas e pagas as ações por um valor mínimo 160 mil dólares e detalhar as atividades da empresa. Requisito 13 Declaração do requerente perante um notário público sobre montante do capital investido, número de ações detidas e atividades da empresa. Requisito 14 Recibo de pagamento antecipado de imposto sobre ganhos de capital e cópia do contrato da compra e venda de ações, somente se o requerente tiver adquirido as ações de um terceiro em uma empresa existente. Requisito 15 Cópia da demonstração de resultado da empresa com sua paz e salva. Na sessão de patrimônio líquido da demonstração de resultado, a linha de ações deve-se registrar o pagamento da totalidade das contas, que deve ser no mínimo 160 mil dólares por requerente. Requisito 16 No caso de empresas constituídas recentemente, apresentar comprovante de pagamento da taxa única e registro do RUC. Requisito 17 Cópia autenticada pelo CSS do formulário com, no mínimo, 5 panameños por requerente. Requisito 18 Paz e salvo do CSS atual. Requisito 19 A comprovação do investimento poderá ser comprovada mediante a apresentação de 3 dos seguintes documentos. Certificação bancária de transferências de fundo do requerente do exterior. Isso é obrigatório. Comprovante de pagamento antecipado do imposto sobre ganhos de capital para transferências de ações e uma cópia do contrato de compra e venda do mesmo, somente em casos de venda de ações da empresa já existente. Cópia do comprovante de depósito do valor investido em favor da empresa autenticada pelo banco Contrato de venda das instalações onde a empresa opera Estados auditados financeiramente Documentos emitidos por um banco declarando que os recursos investidos pelo requerente são provenientes do exterior Faturas comerciais das despesas incorridas pelo investidor na empresa Acompanhado de um inventário detalhado por CPA Fornecer documento que comprove a idoneidade do CPA Liquidações aduaneiras de mercadorias importadas em nome da empresa Qualquer outro documento que comprove o capital investido na empresa Comprovativo da existência e localização da empresa Mínimo 3 Contrato de arrendamento do espaço comercial onde funciona a sede da empresa ou escritório Última fatura do serviço público, água, luz ou telefone Recibo de pagamento do ITBMS Comprovante de taxas ao município Aviso de operação Lembrando que você deve sentar com um advogado panameño de confiança Para decidir qual é o melhor visto para o seu caso Ah, e não se esqueçam de deixar um comentário aqui embaixo Dizendo o que acharam do vídeo Adoro receber o feedback de vocês Obrigada por assistir E nos vemos no próximo vídeo